Olá, meus viajantes montanistas do Brasil e do mundo! Como é que vocês estão, galera? Tudo certo? Por aqui tudo tranquilo, pessoal. Chuva de novo, estou aqui em Aveira, mas pouca chuva, está fraquinha, está bem tranquilo, não vai ser menos que sexta-feira. Está com o carro preparado já porque andar bastante e molha, mesmo com pouca chuva. É isso aí. Fica, na final de pegar todas as informações, vamos passar pelo centro de Aveira. O objetivo é ir lá na faculdade de Aveira, que é bonito lá, aquela região, o campus, também é bonito. Então fica no final porque o caminho é espetacular. E Aveira é a Veneza Portuguesa, uma cidade muito bonita aqui do centro de Portugal. É centro, não é norte de Portugal, Aveira é centro de Portugal. Bom, ela é considerada a Veneza Portuguesa, porque ela tem uma aqui chamada de ribeira, né? Bem no meio aqui da cidade, ó. Aí tem os passeios aqui de... a que chama de gôndolas, né? Os passeios que são feitos aqui, já fiz já quando vi a primeira vez, a Portugal 2017. É bonito. Claro que não é igual a Veneza, né? Da Itália, mas... mas é bom. Agora está frio, inverno, não deve ter ninguém fazendo aí, porque é chovendo também, então... deve estar vazio nesse sentido, né? Porque agora é baixa temporada. Mas é aqui, ó. Aí passa essas... acho que é gôndola que fala... aí passa por aqui, ó. Tá vendo? E é bonito, é bonita. Aí você tem uma visão da cidade e tal. É bem espetacular. Bom, no caminho para a Universidade de Aveira. Aqui tem um parque bem bonito. Depois eu passo na volta aqui, ó. Esse aqui é bem... bem top o parque. Pra rodar bem aqui. Aí tem umas elevações aqui e tal. Gostei pra ele, né? A Universidade tá perto já. Tá faltando aí um quilômetro, que eu já conheço bem aqui, essa parte. Só que bacana. Ó lá na frente da Universidade. O campus é gigante. Vamos dar um giro pelo campus lá. Bonito também o campus. Uma Universidade de Aveira. É isso aí. Bora pra cima. A Universidade de Aveira, vamos lá. Pô, é uma das maiores universidades de Portugal. Eu conheci ela em 2017. Primeira vez que eu vim aqui em Portugal, eu fiz o contato aqui com uma professora. Tem um grupo de material muito forte aqui. Inclusive é o mais forte da Europa. E aí pra estudar aqui, viu depois que acabou que não deu muito certo. Foi até bom porque eu voltei e depois ficasse aqui e de repente não teria no Instagram como eu estou hoje. Naquela ocasião, né. É... tem um grupo bem forte de materiais. Mas agora, como sabe, eu trabalho com o YouTube, com o canal de investimentos lá, o Enriquecendo Trito Moedas e o Bemicóis Cabral também, que criou um canal novo aí. E esse canal aqui tem um canal de hobby, que é o canal Cabral Expedições. Vocês sabem já. Bom, aqui já faz parte da Universidade, só que ela é bem grande. Aí tem toda uma infraestrutura aqui, ó. Vamos rodar pelos campos aqui. Pelo pátio dela é bonito. Depois passar naquele parquezinho que nós viemos ali. Top demais. Ela não fica assim muito longe do centro. Dá pra você vir a pé e ter um caminho tranquilo de fazer. Mais ou menos uns dois. Dá uma estação de comboio pra cá e ser um quilômetro e meio, mais ou menos. Você chega aqui, ó. Aqui já é o campus dela. Mas ele é bem grande. É uma das maiores universidades de Portugal. Aqui no centro é bem famosa, sendo de Portugal. Aqui é o grupo de materiais, ó. Pavilhão 9, tá? Então eu rodei isso aqui, eu conheci todo o departamento aí, os professores inclusive, né? Olha só que bacana. E tem muita coisa aqui. Aparentemente diz que é Biologia. Tem diversos cursos aqui, é. Depois é Biologia. É isso aí, ó. Agora, não tem ninguém aí porque é domingo. Quer dizer, a galera jogou um bolo ali na chuva. Os alojamentos. Aqui tem alojamento estudantil. Esse campus tem. E tem campus que não tem. Eu acho que lá de Braga não tem. O pessoal tava reclamando. Lá da Universidade do Minho. Fica lá em Braga. Lá eu acho que não tem, se eu não me engano. Não tenho certeza. Eu acho que lá não tem. Que é o erro, né? Porque o estudante, coitado, não tem condições. Não tem dinheiro, né? Os arredamentos são caros aí. Às vezes vêm de longe. Quem mora lá, tranquilo. Vai e volta de autocarro e tal. A pé mesmo. Mas quem vem de longe aí, às vezes não tem condições de ficar se deslocando assim, né? Pô, aqui é tipo um pátio aqui, ó. Olha só que bacana. Ali, se eu não me engano, é a biblioteca. Ali, se eu não me engano, é a biblioteca. Eles têm, eu acho que é a biblioteca. Mas tudo fechado. E aqui é o campus. Aí tem uma série de coisas aí, ó. Pra frente lá também e tal. E os alojamentos ficam aqui pra trás. Se eu não me engano, aqui pra trás. Acho que é ali o alojamento. Nunca fui lá. Aqui também, tipo, um refeitório e tal. Olha isso, galera. Olha só que bacana. O campus é imenso. Se eu for rodar isso aqui, eu fico o dia inteiro rodando aí. E não consegue rodar. Não pode voltar por aqui agora. Olha só que bacana aqui. É isso aí. É, Cabral. As feições sem realização. Bom, então vamos lá, galera. Esse aqui é um parque, ó. Ele fica perto da faculdade. Bem pertinho aqui. Ele é bem cuidadinho. Agora tá no inverno. Fica mais... Aqui é bacana ver quando tá ensolarado. Mas tem um lago bonito aqui, ó. Os patinhos aí. É bem cuidadinho também. Ele fica bem pertinho da faculdade mesmo. Olha só. Isso aqui é perto do centro de Aveira. Aveira é pequeno. Claro que é assim. Tem praia, tem um montão de coisa afastada, né? Tem mais trilhas também. O negócio é o tempo, né? Eu saí do norte de Portugal e vim pro centro de Portugal. Vim ser um país pequeno, né? Imagina só. Eu saí do norte do Brasil e pro centro do Brasil. Se eu levar um voo de avião, levar horas e horas. Eu fiz isso de comboio e levou duas horas e pouca. Duas horas e pouquinho lá pra chegar. Essa é a grande vantagem do país pequeno. Você consegue se deslocar com extrema facilidade. Ai, que bonito, ó. Tem toda uma... Um passeio que você pode fazer ali em cima também. E tem... Isso aqui é mais bonito. Olha. Uma água. Isso aqui top. Ah, e no parque ainda, pessoal. Olha só. Bonita. Vou voltar agora aqui, ó. Olha só que bacana. Larguinha, as garças. É isso. Ele é pequenininho, mas é bacaninha de visitar. Vem aqui. Não fica longe do centro. Fica bacana de visitar. Fazer o passeio também de gôndola, né? Ali pra conhecer a cidade de Aveiro. E aqui, assim, o doce típico aqui são os ovos moles. Eu comi lá, eu confesso que eu não achei muita graça, não. É pequenininho, mas... Um dia eu vim aqui, eu comi. Ah, doce da região. Aí comi lá os ovos moles aqui de Aveiro. Mas não tem muito. É igual o pastel de Belém lá, em Belém, né? Mas é fama mesmo. Você paga mais caro porque é o negócio da região lá, mas não tem muito essa... Ah, aquela coisa gostosa. Nada demais nele. E aqui agora tem uma estruturazinha bem bacana também. Umas arvorezinhas aqui, um tetinho. Tetinho ecológico, digamos assim, né? As árvores. Também é legal de visitar aqui. Tem que ficar junto com o parque, né? Essa parte aqui. Olha só. Vamos lá. Olha, galera, ó. Aqui de cima. Agora sim, inverno, isso aqui tá bem bonito no... Na primavera. Aí é um tetinho tipo... Como é que eu posso dizer? Um teto ecológico, digamos assim. Umas arvorezinhas. Nossa, que bacana. E aí você consegue até voltar por ali mesmo. E o caminho é tranquilo de chegar aqui. Bota no GPS também, né? Uma senhora passou perguntando... Onde é que fica? Não sei. Igreja e tal. Eu falei, pô, não moro aqui. Não dá pra entender. Hoje em dia, a pessoa tem internet no celular. Bota o maps lá, né? Bota o endereço e você vai chegar, pô. Não tem mistério. Hoje em dia a melhor coisa é você... Tem que estar com a internet pra você se deslocar, né? Aí pronto. Aí resolvido. Agora voltar aqui. De cabeça eu não sei direito como é que é, mas... Aí eu boto no GPS aqui e eu consigo chegar no centro lá tranquilamente. Sem problemas. É, a Princesa Santa Joana. Bom, aqui ó. Uma pracinha Marquês de Pombal. Essa pracinha aqui. Agora a gente vai seguir agora pra... O centro aqui mesmo, da... De Aveira. Dá um giro aqui e tal. Aí, Praça Marquês de Pombal. As pessoas amarram uma fitinha aqui, ó. I love, bota o nome aqui e tal. Olha só, tem muito aqui, ó. E tem várias pontezinhas dessa aqui, ó. Olha lá, uma gôndola vindo ali, ó. Aí tem um passeio de gôndola aí, ó. Achei que não tivesse. Tá frio, mas sempre tem turista, né. Aqui é uma cidade bem turística. Cidade de Aveiro. A Veneza portuguesa. Olha só que top aí, galera. Eu já fui a Veneza também, já conheci Veneza na Itália, mas... É claro, lá é muito maior que aqui, né. Mas também é bacana aqui, ó. Olha só que bacana aí, galera. Bom, é aqui uma novidade, galera, ó. Eu já venho aqui já desde que eu vim morar em Portugal em 2020. Estava tudo em obra aqui, ó. Rócio. Aqui o Rócio. Aí fizeram uma requalificação. Olha só que bacana. Aí liberaram só agora, porque estava tudo em obra fechada aqui. Olha só que bacana. Esse aqui eu não conhecia ainda. Reformularam tudo aqui, ó. Ali tem um hostel, ó. Um parquezinho aqui e tal. Não tem nada de mais. Mas aqui é mais o pessoal... A gente jogar alguma coisa aqui, se quiser. Praticar alguma atividade física. Olha só que bacana. Esse aqui estava em obra já há muitos, muitos anos. Eu já venho aqui já há um bom tempo. Estava tudo fechado. Então, revitalizaram isso aqui tudo. Essa região. É isso aí. É, Cabral. Expedições sem redes sociais. Então, no vídeo, era isso. Obrigado a todos de ficaram até aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.